Música Bom dia, boa tarde, boa noite galera, beleza? Mais um vídeo do canal Arbete Motovole Falamos aí diretamente de Manaus, Amazonas Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam E é isso aí rapaziada, tomo na área novamente Ai cara, graças a Deus, ó Deixa eu ajeitar o microfone aqui Só tenho que agradecer a Deus mesmo por hoje eu poder estar aqui em cima dessa motoca Agradecer a Deus aí por tudo que eu passei nesses últimos dias aí Nesses últimos 10 dias praticamente, né? Não foi fácil galera, não foi meio complicado Mas graças a Deus estamos aí firme e forte, né? Bom galera, pra quem não sabe Antes de começar a falar o que aconteceu, né? Quero agradecer em especial a minha esposa Clácia Linda, maravilhosa Minha princesa, ela teve aí do meu lado todo o tempo, sabe? Me deu mó força, me deu... Eu dei o maior trabalho pra ela É que alguns dias não deixei ela dormir Porque eu não conseguia dormir e ela também não dormia E ela tava aí do meu lado me ajudando Minha esposa me dava até banho, tá pessoal? Pra vocês terem uma ideia Minha mulher me dava até banho Graças a Deus, ó Ter uma pessoa do seu lado no qual lhe ajuda é muito bom, sabia? Ter uma pessoa que tá do teu lado no qual só tem a somar É muito show, cara, é muito bom E eu agradeço muito a Deus pela vida dela Agradeço muito a Deus por Deus que tu colocou ela na minha vida, né? Com ela eu amadureci muito E depois desse acidente aí que eu sofri Mais do que nunca Ela provou o amor dela por mim, né? Muito obrigado mesmo, minha princesa Te amo muito Obrigado pelo apoio Obrigado pela... Por você ter me dado maior força aí Desculpa aí pelo trabalho que eu te dei durante esses dias Bom, galera Pra quem não sabe Na semana retrasada, né? Eu sofri um acidente de moto Pra variar, né? De moto No qual eu... Me machuquei um pouco Eu machuquei minha perna E... Nesse acidente aí Eu fiquei pelo período de... Nada mais ou nada menos que sete dias Sem que eu consegui mexer a perna Sem que eu consegui andar Graças a Deus não quebrou nenhum osso Mas tive uma queimadura muito séria na perna Na qual queimou... Lá do... Lá do direito Pela parte de dentro Da... Da canela Do tornozelo até a batata da perna queimou Foi uma queimadura muito grave Mas graças a Deus Já tô bem, né? Tô bem firme e forte Tô andando um pouco Mancando Ainda por... O fato do... De ainda doer Mas já... Já voltei a trabalhar hoje Graças a Deus Quero agradecer aí Todos que me deram o maior apoio Né? Pessoal do... Do canal aí Aqueles que me seguem Aqueles que eu sigo Aqueles que... Me deu a maior força mesmo Mandar um salve aqui Pro C2 da fã Lá de Maceió Brother gente boa pra caramba Deixa eu te abençar meu brother Tamo junto Mandar uma louca pro Night também Deu também o maior apoio O maior força Valeu Night Obrigadão mesmo pela força Tamo junto no brother É nóis, hein? Tem o... O rapaz lá da Pop100 Eu esqueci o nome dele Caramba, agora É... Esqueci o nome dele Rapaz, eu vou te falar uma coisa Esse bicho ele é meio maluco Ele faz trilha na Pop100 dele É mole, velho É muito louco, velho O cara é... True Metal Eu vi os vídeos dele, cara Eu posto muitos vídeos fazendo trilha aí Com a rapaziada Porque foi muito legal E aí... Cara, gente boa pra caramba Quero agradecer aí também o apoio do brother aí E outros e outros que deixaram aí sua mensagem aí no canal Obrigado mesmo Muito obrigado aí por dar esse apoio Obrigado aí pelos novos inscritos aí Por fazer parte aí do nosso canal O canal é nosso, tá? Não é meu, é nosso Fiquem todos aí... Fiquem todos aí... A vontade no canal Falou, rapazão? Tô me chegando aqui na Motor Honda do Brasil Vamos deixar um documento aqui Eita, que dói uma pressão de vento agora Vamos deixar um documento aqui Passando aqui pela LG Vamos deixar um documento aqui na Motor Honda E... Na fábrica Na Honda Aí daí a gente... Nós vai Nós volta É, nós vai e nós volta Beleza, rapaziada? Então é isso aí Acho que Deus abençoe cada um de vocês Fiquem todos na paz E aí, ó Até o próximo vídeo, galera Obrigadão mesmo, hein? Deus abençoe cada um Valeu, rapaziada Tamo ginante